Se eu me encontrasse com o Rodrigo Maia, eu perguntaria se ele se sente um semideus. Escute-me, eu descobri que eles estão montando uma espécie de... Os Dez Mandamentos da Maldade. No primeiro mandamento de Rodrigo Maia, o Congresso aprova as emendas impositivas usurpando mais de 30 bilhões de reais que o governo não tem. No segundo mandamento, o Congresso derruba o veto do presidente sobre 30 bilhões. No terceiro mandamento, o governo tem para usar em suas execuções orçamentárias apenas 17 bilhões. No quarto mandamento da maldade, o governo é forçado a pedir empréstimo para o Congresso, pois estará no vermelho com menos 13 bilhões por causa das emendas impositivas de 30 bilhões usurpadas do governo. No quinto mandamento, o Congresso não vai aprovar o empréstimo do governo. Sendo assim, no sexto mandamento, o governo vai cair na lei de responsabilidade fiscal. No sétimo, o Congresso instaura o impeachment do presidente Bolsonaro, usando a narrativa porque ele desobedeceu a lei de responsabilidade fiscal. No oitavo mandamento, o Congresso impecha o presidente e o vice-morão. No nono mandamento da maldade, Rodrigo Maia assume o cargo. E por último, Rodrigo Maia, combinado com o Congresso, mudará dispositivos da Constituição e... E então ele será o primeiro ministro do Brasil depois do impeachment do Bolsonaro. Temos que defender o nosso presidente. O capitão Bolsonaro pode contar comigo, o capitão América. Isso tudo está combinado com o Congresso. Com partidos do Foro de São Paulo, extrema imprensa e também pesquisando, encontrei países de esquerda. Rodrigo Maia precisa ser destituído urgentemente desse cargo. Então nós estaremos tomando as ruas, dia 15 de março, protestando em favor do presidente democraticamente eleito, Jair Bolsonaro. Bolsonaro.